A Comissão de Turismo da LERJ recebeu representantes do Governo Federal para apresentarem aos parlamentares o novo projeto Destinos Turísticos Inteligentes, que será implementado em todas as regiões do país. O Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo e a diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Ministério do Turismo explicaram como funcionará o DTI. A princípio, 10 cidades serão contempladas pelo projeto, que tem o objetivo de capacitar cada destino a prover interações com os visitantes através de pilares básicos como governança, tecnologia, segurança, mobilidade, desenvolvimento social, entre outros. Para a gente ter um alinhamento de conceito, o que é um destino turístico inteligente, falando de uma forma muito simples, é a gente trabalhar aquele destino para tornar a experiência do turista mais agradável, mais rápida, menos burocrática, mais assertiva nas suas escolhas. Então, o objetivo e o modus operandi do processo inicialmente é determinar a situação, o ponto de partida, o T0, e essa caracterização desse destino. Próximo passo, alinhamento das estratégias do destino para um modelo DTI segundo os requisitos estabelecidos. A gente vai fazer um panorama das necessidades, mas muito provavelmente não conseguiremos atacar todas as necessidades de uma única vez. Então, é muito importante a gente hierarquizar, colocar em nível de importância para que a gente possa empenhar esforços nesses projetos e obter resultado mais rápido. As cidades escolhidas até o momento foram Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Rio Branco, Palmas, Recife, Salvador, Brasília, Campo Grande e uma ainda não determinada. Até o final do ano, a expectativa é que, já com o modelo pronto, um chamamento público seja realizado para que outras cidades interessadas possam aderir ao programa. Com base nessas experiências, por exemplo, o que a gente quer ampliar, mas a gente quer pegar também grandes centros, metrópolis, como o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, está dentro das maiores cidades do país, e a gente quer pegar os pequenos, os que estão, como disse a Nicole, que se sentem abandonados, como o Rio Branco no Acre, que não é, mas a gente não enxerga muito aqui do Sudeste, acaba não vendo muito as necessidades do pessoal da região norte. Então, a gente quer diversificar. Quando a gente montar, fizer esse chamamento, o próximo passo, o desdobramento disso, vai ser montar a rede brasileira de destinos inteligentes. Presidente da comissão, a deputada Alana Passos considerou a proposta do Ministério do Turismo promissora, por acreditar que, potencializando a vocação natural do Rio de Janeiro, o Estado todo será impulsionado economicamente. Então, nada mais claro e visto esse olhar especial que tanto o nosso presidente tem pelo Rio de Janeiro. E dizer que estamos aqui todos reunidos com muita boa vontade e vamos juntos trabalhar muito, secretário, para a retomada do turismo no nosso Estado. E aí E aí E aí E aí